Luana, e aí você nos mandou aqui um segundo assunto e eu fiquei impressionada, mais cedo comentei aqui com a Carla e com o Megali de um cara que já tinha mais de 80 passagens pela polícia e que voltou às ruas, tem uns 20 dias mais ou menos, 20 dias depois de ser solto ele voltou a cometer crime, olha só, que surpreendente alguém que já passou 80 vezes pela polícia a vida do cara é visitar a delegacia, cara? Caramba, porque ele é muito jovem, né Luana? Isso que é mais impressionante, quantos anos ele tem Luana? Ele tem 20 anos e 81 passagens pela polícia Que tranqueira Pois é, ele foi detido na última vez na terça-feira em um supermercado na Zona Sul do Rio de Janeiro tentando furtar um uísque de aproximadamente 100 reais ele foi flagrado 20 dias após ser posto em liberdade esse crime ocorreu em Copacabana, na Zona Sul do Rio o Patrick Maciel a última prisão dele foi relaxada em 14 de março ele estava preso desde janeiro acusado de furtar uma clínica odontológica em Copacabana na Zona Sul, ele levou 100 mil reais em equipamentos dessa clínica odontológica mas apesar disso, o juiz Carlos Eduardo Carvalho de Figueiredo entendeu que não deveria manter o acusado preso nessa decisão o magistrado alegou que ele não usou arma de qualquer natureza para cometer o crime e que não houve violência ou grave ameaça a alguma pessoa quando o Patrick roubou esses equipamentos dessa clínica mas na ficha criminal dele, nas outras 80 passagens que ele coleciona na polícia há anotações por porte de arma, lesão corporal e ameaças e o acusado também já tem uma condenação justamente por furtar o estabelecimento comercial caramba, 80 vezes continua e aí é o que a gente se perguntava, como é que ele volta às ruas depois disso tudo depois de condenação inclusive não é só passagem pela polícia, tem condenação tem gente que está falando de kleptomania que não me parece, o kleptomania é com aquele cara que rouba objetos avulsos eu vou na casa da Sheila e levo uma escultura ali que nem me interessa, nem é uma coisa que eu quero ter em casa mas eu pego é pela emoção do ato de furtar o uísque o cara que rouba um uísque, o cara que furtou um uísque é bem diferente o cara está furtando para beber uísque não me parece que dá para jogar esse coringa do kleptomaníaco não até porque ele tem outras passagens por lesão corporal, ameaça, porte de arma outros crimes não é só furto é isso aí obrigada, viu Luana, bom trabalho até valeu pessoal, bom trabalho